Em Goiânia, existem instituições devidamente credenciadas que abrigam crianças e adolescentes vítimas de abandono, de maus tratos e privados de convivência com os pais. Da mesma forma, outras crianças sobrevivem nas ruas e logradouros públicos, vitimados pelo rompimento dos laços com a família. Neste sentido, o Projeto Anjo da Guarda espera contribuir com as entidades de abrigo e de atendimento às crianças e adolescentes em situação de risco. Então, o abrigo Condomínio Sol Nascente, ele tem o intuito de estar atendendo as crianças em todas as suas necessidades. E hoje, nós atendemos as crianças na área da educação e da saúde, do lazer, também na rede pública. No lazer, nós já temos algumas pessoas que nos ajudam, algumas pessoas particulares que oferecem lazer para nossas crianças. Agora, na área de educação, a gente tem tido muita dificuldade, porque a gente não tem encontrado escolas adequadas para as nossas crianças. Porque elas apresentam os problemas específicos e que as escolas públicas não atendem a essas áreas específicas. E a gente gostaria de ter pessoas que nos ajudassem com bolsas em escolas particulares, professores especializados. No caso, por exemplo, nós temos aqui uma criança que é surda muda. Então, a gente gostaria que essa criança fosse inserida em uma escola especializada. A gente sabe que hoje existem as inclusões em todas as escolas públicas. Mas eles, na verdade, não trabalham especificamente com a criança na problemática dela. O projeto Anjo da Guarda tem por objetivo envolver a participação da população. De forma que, através de pessoas interessadas em adoção ou guarda, ou até mesmo aquelas que desejam apenas ajudar, apadriem crianças e adolescentes vivendo nos abrigos ou nas ruas, propiciando afeto e condições de retorno às famílias de origem. Para participar do projeto, as pessoas interessadas em apadrear crianças e adolescentes deverão se inscrever através do site www.anjodaguarda.net ou comparecer à sede do Juizado da Infância e Juventude, localizada à Avenida T47 com a T30, número 669, Setor Bueno. No caso de apadrinhamento afetivo, haverá necessidade de alguns outros procedimentos para que a sua família possa ser analisada e orientada de como lidar com a criança. Na realidade, o envolvimento poderia ser bastante afetivo, mas ele podia ser feito de uma forma clara, de uma forma explícita. E isso quem me ajudou foi o Juizado a compreender que eu poderia conviver com essa criança, explicitando o máximo possível para ela a situação, e para mim também, e para toda a família, e que esse retorno não seria traumático. E aí eu fiz o cadastro, fiz a inscrição e levei para minha casa uma menina de 7 anos. As ajudas podem ser desde a adoção, comidas ou financeira. O padrinho social é aquele que visita regularmente a criança ou o adolescente, buscando-o também para passar finais de semana, feriados ou férias escolares em sua companhia. O objetivo é garantir o desenvolvimento afetivo, escolar e profissional de crianças e adolescentes, vitimados pela rejeição dos pais biológicos, violência doméstica, abuso sexual, problemas de saúde e demais violações de direitos. Meu nome é Aline, eu sou madrinha voluntária aqui no orfanato Lárcio São Francisco há 5 anos. Sou madrinha de 3 crianças, pré-adolescentes e adolescentes. O mais velho tem 14, o do meio 12 e o menor 11. E tem 5 anos que eu tenho participado da vida deles e eles da minha. Então hoje eles já são integrantes da minha família, eu busco eles, levo para atividades como passear, lazer, médico, o que eles precisarem. E acho essa atividade muito satisfatória, porque o que mais eu vejo de necessidade dessas crianças é de amor e de carinho. E eles sempre estão aqui no final de semana quando eu venho, eles estão sempre aqui esperando alguém para buscá-los, para poder dar aquele conforto de ter alguém que se preocupe com eles. O padrinho provedor é aquele que dá suporte material ou financeiro à criança e ao adolescente, com a doação de materiais escolares, vestuário, calçados, brinquedos ou aquele que paga cursos profissionalizantes, reforço escolar, de prática esportiva ou promove ajuda financeira através de contribuição mensal. O padrinho prestador de serviços é um profissional liberal que se cadastra no Juizado da Infância e Juventude para atender as crianças e adolescentes participantes do programa. Podem se cadastrar médicos, odontólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, cabeleireiros, manicures, nutricionistas, professores de educação física, dentre outros. Bom, é um prazer muito grande participar do projeto Ajudar a Guarda, porque eu sei que quando nós levamos carinho, estimulação na área da saúde, na área escolar para crianças carentes, a gente sabe que essas crianças têm um futuro mais promissor. E logo que eu percebi, quando eu visitei esses abrigos, é que todas as crianças são muito carentes, tanto na área da saúde quanto escolar. Precisamos unir forças, porque nós sabemos que a união faz a força. Na segunda, como eu já havia comentado, nosso cumprimento de Deus nos deu tanto, né? Que eu achei por bem dar um pouquinho da gente. Então, na segunda-feira, é fechado para expediente, mas segunda-feira eu destino ao espaço as creches, as crianças carentes que querem passar o dia, que querem brincar, que querem tomar um lanche. Então, a segunda-feira, que é o dia oficial das crianças. Então, vocês que podem e que têm a oportunidade de dar um pouquinho de vocês, vale a pena e vocês vão se sentir muito bem. Então, essa é a mensagem que eu deixo a vocês. Ajude um pouquinho. Tenha uma outra creche que precisa muito também da participação de todos, que é a CEP. São crianças especiais. Então, também é emocionante vocês verem a alegria dessas crianças. Que vêm aqui no nosso espaço, que pulam, que brincam, que pescam. Então, é muito gostoso. Só posso dizer a vocês que depois que nós começamos a fazer esse trabalho, a vida da gente melhora. Mas que Deus abençoa tanto que tudo acontece com a gente para melhor. O trabalho melhora, o rendimento nosso melhora, o convívio nosso junto à família melhora. Tudo melhora. É muito gostoso. Então, estamos à disposição de vocês aí. O Estatuto da Criança e Adolescente, no seu artigo 4º, estabelece como de responsabilidade da família, da comunidade, da sociedade e do Estado fazer a garantia do direito das crianças e adolescentes. Dentre esses direitos, fundamentalmente, está o direito à família. Inicialmente, a família natural e, não sendo possível a família natural, uma família substituta. Assim é que o Estatuto criou três fórmulas de colocação em família substituta. A adoção, a guarda e a tutela. Mas esses três instrumentos devem ter outros aliados para que nós possamos dar oportunidade às crianças e adolescentes que não tenham família de ter. Assim, surgiu a ideia do projeto Anjos da Guarda, que é dar a cada criança carente de Goiânia, cada criança em abrigo e cada criança em situação de rua, um padrinho, uma pessoa que cuide dela. Mas eu quero deixar patente que a responsabilidade é também da sociedade e da comunidade. Se nós não abrirmos o nosso coração para dar a essas crianças a possibilidade de conhecer o amor, o calor humano, nós estaremos forjando que tipo de seres humanos. E é muito em voga falar-se da violência. Esta é uma maneira eficaz de combater a violência. Dar afeto, amor, carinho, compreensão, sustentação, educação e formação para as nossas crianças. Assim é que nós estamos conclamando a sociedade a participar desse projeto, apadrinhando, divulgando, estando conosco no garantismo desse direito de família substituta à criança e adolescente. Venha colaborar com essas crianças que estão necessitadas por afeto, carinho. Você pode ser um anjo da esperança. Adote essa ideia, apadrinha uma criança.